Esse ano, a Viviane ainda nem colocou toda a decoração de Natal. Uma das mesas usadas para recepcionar os convidados também segue sendo usada para as refeições normais da casa. Por causa da pandemia, as festas de fim de ano, cheias de amigos e familiares, por enquanto, vão ficar nas recordações das fotos. Este ano, nós estamos meio perdidos, porque não parece ser Natal. Nós não sabemos se colocamos a mesa ou se não colocamos a mesa, como no passado. Mas eu vou deixar algumas coisinhas postas para ser, sabendo que não podemos aglomerar. Mas para quem não abre mão de receber convidados em casa no final do ano, a orientação dos especialistas em saúde é que isso aconteça com pessoas do mesmo grupo familiar, no máximo 15 integrantes e que não tenham sintomas de Covid. A comemoração também deverá ser feita em locais arejados. É importante também destacar que as pessoas que frequentarem esta reunião não tenham frequentado nos últimos 7 a 10 dias locais onde possam ter sido expostas ao coronavírus. O uso de máscara, retirando apenas na hora da refeição, evitar beijos e abraços e o uso do álcool em gel e sabão para a sepsia adequada das mãos. A Viviane reforça que um outro motivo para evitar as comemorações de final de ano com aglomeração é a presença de idosos em casa. Aliás, os médicos orientam que esse grupo, junto dos portadores de doenças crônicas, devem evitar as festas. Diante das limitações para quem tem consciência dos riscos da Covid, nem parece que o Natal está se aproximando. Minha casa é uma casa que tem idosos e eu temo por isso. Eu sei que é Natal, mas não sinto como se fosse por falta de tudo isso.